É algo bastante aguardado aqui na cidade, também até para o desenvolvimento e geração de negócios voltado à área do turismo. Vai ser reinaugurado o aeroporto de Franca, já tem data marcada. O Celso Kinder tem todos os detalhes e a expectativa fica no entorno, é claro, da retomada dos voos comerciais. Kinder? Certamente, meu amigo, essa é a expectativa. O aeroporto estadual-tenente Ludi Pressoto de Franca pode estar muito próximo de voltar a ter os voos comerciais. Como você colocou, na próxima sexta-feira, dia 17, a Rede Voa, a concessionária responsável pelo gerenciamento do aeroporto, promoverá uma reinauguração do terminal. E, segundo a empresa, o aeroporto recebeu um milhão e meio de investimentos. Nesse primeiro ano de concessão em benfeitorias e passou também por várias modificações, incluindo obras estruturais, revitalização do terminal e edifícios operacionais. Também houve a implantação de caminhão bombeiro, aprovação e implantação da estação de telecomunicação e EPTA para voos comerciais, recuperação do pátio da pista, projeto e aquisição do sistema de ajudas visuais à navegação aérea, PAP, e canal de inspeção para atendimento a voos comerciais regulares. Segundo o presidente da Rede Voa, Marcel Moury, o aeroporto de Franca está situado em uma área de enorme potencial turístico e está apto a receber voos comerciais prometidos pela compensação do ICMS, segundo a Rede Voa. Então serão investidos, nos primeiros quatro anos de concessão, o valor de R$ 3,9 milhões no campo de aviação da cidade de Franca, Samuel Sintra. Pois é, isso é um passo importantíssimo para o desenvolvimento aqui da cidade, que vem se falando há muito tempo, agora vai, agora retoma os usos, vamos torcer para que realmente agora a coisa saia do papel, já que o aeroporto de Franca, assim como vários aeroportos, foram privatizados no estado de São Paulo, o estado deu benefícios com redução de impostos dos combustíveis para os aviões, o governo federal também vem anunciando investimentos, então a gente torce para que realmente isso seja aí algo que traga também melhor desenvolvimento para a nossa região, é bom para todo mundo.